A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o 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 Ainda não está no sol. O que você faz? 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 Ainda não. Você não vai fazer um espaço de vida, né? Ainda não vai ficar com o dinheiro. Ainda não. Ainda não vai ficar de restaura. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Olha aqui Olha aqui Sim, sim, graça Sim 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 Sim